Cerca de 130 expositores de 19 municípios estiveram participando nos dias 5 e 6 de maio da 13ª Feira Intermunicipal de Artesanato, no município de São Domingos do Sul. O público pôde ver e adquirir diversos tipos de artesanato. A abertura oficial aconteceu na noite de 5 de maio, contou com a presença de autoridades e teve uma belíssima apresentação do Coral Municipal Encanto. A Feira Intermunicipal de Artesanato de São Domingos do Sul já está consolidada e o artesanato é visto como uma atividade importante para as famílias rurais. O artesanato é muito importante para o trabalho da EMATER, né? E para as famílias rurais e também urbanas que se envolvem nessa atividade. O Rio do Sul tem uma tradição no artesanato, nas artes, na música, enfim, tudo que envolve a economia criativa. E nós aqui em São Domingos temos como objetivo fortalecer o artesanato para que ele seja um aspecto de promoção da vida, da promoção da cidadania, o fator de renda para as famílias envolvidas. Então, a nossa Feira do Artesanato, ela é intermunicipal, ela envolve municípios da região da Serra, municípios do Planalto e a nossa ideia é que o ano que vem seja uma feira ainda maior que estamos vivendo. Música Música